O que é 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 o que é? Havia-se passado mais de quatro séculos, desde que os israelitas haviam deixado o território egípcio. Após o período dos juízes, a monarquia foi estabelecida em Israel e atingiu seu apogeu com o filho do rei Davi, Salomão. Nosso capítulo de hoje acontece no quarto ano de seu reinado, quando a construção do templo é realizada. Desde o início do capítulo, o autor de Reis destaca esta sessão. O primeiro versículo narra lentamente a história do povo, recordando o êxodo e observando a data atual daquela época, juntamente com o acontecimento que certamente ficará para a história, a construção do templo. A maior parte da sessão contém detalhes arquitetônicos da obra realizada. Entre estes, uma expressão interessante no verso 4, onde são mencionadas as janelas com grades. Alguns comentaristas acreditam que essas grades eram bem altas e davam a aparência de pequenas ranhuras. Portanto, é possível entender que, ao dizer que eram estreitas por fora e largas por dentro, estavam realmente descrevendo como era a impressão do exterior e interior dessas janelas. Por dentro, elas pareciam largas por causa da entrada cheia de luz, enquanto por fora pareciam pequenas, em contraste com a parede. Amigos, detalhes desse tipo são comuns neste capítulo e não são para tornar as escrituras tediosas, cansativas, mas para mostrar o nível de dedicação que houve em toda a construção feita para Deus. No meio da construção e do capítulo, Deus interrompe todo o processo para esclarecer algo. Todo o projeto realizado por Salomão seria inútil se ele, como líder, não fosse fiel a Deus. A menos que o monarca não fosse fiel nos estatutos, decretos e mandamentos, aquele edifício imponente seria somente isso, um prédio. Se ele fosse infiel, aquilo seria um prédio. Quando Deus espera que você seja fiel no que foi mencionado anteriormente, não é somente uma obediência aos mandamentos, é uma atitude de integridade pessoal, de justiça social, de obediência espiritual. Sem isso, projetos não passam de projetos. A condição do verso 12 abre caminho para a resposta divina do versículo 13. O próprio Deus, então, habitaria espiritualmente no templo. Esse detalhe, esse detalhe nunca pode ser deixado de lado ou ignorado. O Eterno coloca sua intenção de viver com seu povo através da obediência de seu líder. Reflexo do que Deus fez um dia, trocando obediência por benção. Em uma construção, é quase impossível ouvir o silêncio. Mas nesta construção não foi assim. Mesmo nas marteladas, houve cuidado, pois esse seria o local da morada do Altíssimo. Levou sete anos para a construção, nos quais nunca perderam o respeito e o temor a Deus. Concluímos dizendo que, desde o Éden, o desejo de Jeová sempre foi habitar em meio às suas criaturas. Neste capítulo, esse anelo se tornou material. Um rei jovem, mas sábio, procura se comunicar com Deus, conectar seu povo com Ele e assim adorar e reverenciar o seu nome. Meu amigo, minha amiga, o meu desejo, e o meu desejo, a minha oração, é que nunca deixemos de ansiar por isso, nem esquecer o temor do Senhor. Tenha um lindo dia, com a bênção do Pai Celestial.